Olá, salve, salve! Muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa dessa quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Sejam bem-vindos! Prontos para o debate! Hoje vai ser quente aqui, Amazônia, agrotóxicos, aquecimento global, tudo isso vai estar na conversa que a gente vai levar logo mais com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Carlos Bocui, e o agrônomo e ex-secretário estadual do Meio Ambiente, Chico Graziano. Na mira do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta a movimentação atípica de R$ 2,5 milhões na conta do deputado Davi Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. Deu briga com o ex-BBB Trans, em referência à exposição de crianças e adolescentes a beijo gay, ator Theo Becker afirma que serão todos garotos de programa e prostitutas. Ariadna reagiu! Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando, e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente, você que tá começando o seu dia, trabalhando no seu home office, no trânsito das grandes cidades, sintonizando aqui a programação da PAN, e seguindo com o Morning, até às 11h30, como eu disse, seguimos por aqui. Bom dia, Paulinha! Bom dia, Ed! Tudo bem? Tudo ótimo! Bora pra nossa tag de hoje? Vamos, porque hoje eu conto com a participação de vocês, a gente vai tentar trazer as perguntas dos nossos twitteiros através da hashtag Meio Ambiente no Morning. Então, além de você comentar todos os assuntos do programa, aproveita pra participar da nossa entrevista com o Carlos Bocuí e com também o Chico Graziano. Manda aí a sua pergunta a respeito de meio ambiente usando a hashtag Meio Ambiente no Morning. E você pode interagir também pelo WhatsApp, 11-931-17009 é o nosso número, você manda mensagens em vídeo, tá bom? Com o celular na horizontal ali, pra ficar bacana, e comenta qual que é uma das pautas do nosso Morning Show, inclusive essa que a Paulinha traz na tag de hoje, sobre a discussão, sobre o debate que a gente vai promover aqui com relação ao tema Meio Ambiente. 11-931-17009 é o nosso WhatsApp, te encorajo a participar mandando mensagens em vídeo pra gente, tá bom? No mais, o Morning é transmitido em imagens, também você pode baixar o aplicativo da Pan, assim, por exemplo, você leva a nossa programação pra conferir onde e quando bem entender. Também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o jpmorningshow, é, peraí, me ajuda aí, Paulinha. Esqueci. O que que você esqueceu, menino? jp.com.br barra morningshow. Barra morning, é na nossa live. Obrigado, minha querida. Ou você tá falando do nosso site. Do nosso canal no YouTube. Ah, então você pode pôr também youtube.com barra morningshow, ou pra entrar direto na live, jp.com.br barra morning. Muito obrigado, minha querida, e também estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, passe pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. E a gente abre o Morning Show de hoje com aquele nosso já famoso, indefectível quadro, não convide para a mesma festa, no caso aí, não convide para a mesma Bienal, vai, Fefito. O que que aconteceu dessa vez? Quem é que não tá podendo se encontrar, Fefito? Bom dia. Você é muito otimista de não convidar para a mesma Bienal. Por quê? Me explica melhor essa história. Porque uma mora na Europa, então vai ter que pagar passagem muito cara para vir para a Europa. Bienal de Veneza. É, pode ser, né? Bienal de Artes. Uma deve estar lá em Milano, como se diz. O outro não é exatamente conhecido por seus hábitos de leitura, mas sim por sua profissão e carreira em reality shows. Profissão ator, carreira em reality shows. Então é isso, gente. A treta está armada entre a ex-BBB Arias Narantes, primeira transexual a entrar no Big Brother Brasil, e o ex-A Fazenda e ex-Papaquito Telbeck. Então é não convide para o mesmo reality, Fefito. Ou convide, né? Pode ser, pode ser. Falando da polêmica da Bienal, daquele absurdo que foi confiscar em um gibi dos Vingadores, o único e simplesmente causa de um beijo no qual os personagens apareciam vestidos, né? Enfim, o Telbeck resolveu comentar dizendo, serão todos garotos e garotas de programa e prostitutas. Eu não sei exatamente a diferença entre garotos e garotas de programa e prostitutas, mas ele colocou como se houvesse diferença entre ambos. Ele disse isso se referindo às crianças que leram o gibi dos Vingadores. Nossa, gente, não sabia que ler Marvel dava nisso não. Me livrei por pouco então, né? Mas aí, olha só, a Ariadna Arantes não deixou barato. Ela foi lá no Instagram dele e falou, que coisa, né, Telbeck? Que coisa feia. Inclusive, me pagou, você lembra? Há anos atrás, antes do Ving Brothers, na Barra da Tijuca. Vamos deixar de hipocrisia. O mundo está cheio de prostituta porque tem gente como você que paga. Aquele segundo de silêncio, assim, de tensão. Depois desse tipo de comentário. O Tel não deixou barato. Disse o seguinte. Eu conto nos dedos, às vezes, que me senti só. E eu disse, infelizmente, procurei a companhia de mulheres profissionais. Agora eu disse mulheres e não travestis ou homens. Lamento, mas não sou chegado. Disse Telbeck dando um show de transfobia. Até mesmo porque a Ariadna é uma mulher trans. Aliás, uma mulher redesignada lá em seu sexo. No mínimo, uma infeliz e oportunista querendo aparecer, disse Telbeck. Ou, no máximo, pode ter estado em alguma festa no mesmo teto que eu, sem que eu nem tenha percebido. Mas caso, ou se relacionado comigo, por favor. Aí já é demais pra nós. Deve ter pelo menos uma fotinho. Sonhou e terá de provar. Eu acho, Telbeck, que você perdeu o limite. Assim como a Ariadna perdeu o limite agora. É muito curioso. Eu acho que o Telbeck é o reflexo da nossa sociedade. Que tá aí, ó. Condenando garotos e garotas de programa. Mas aí depois admite que usou os serviços de um ou de outro. Ainda assim, que se conte nos dedos, né, gente? Ah, que bizarro. Mas respeito com as profissionais do sexo, pelo menos. Não é mesmo, Tel? É, pra você que não lembra do Telbeck, ele é aquele que participou da Fazenda 1. E disse que esse é irmão desse, que é irmão desse aqui, que ficou batendo nos peitos. E ele foi também assistente palco da Xuxa. Acho que na época ele se chamava Papaquito, inclusive. Ele tinha um super-homem, olha só. Um super-herói tatuado ali. Só que é DC, não é Marvel? Era DC, pois é. Não era Marvel, não sei o que. Será que tinha a ver com essa briga? Não sei. Pois é. Tel, meu conselho. Você, nessa época, posou, inclusive, nu pra G Magazine. Eu tenho certeza que nessa época você deve ter sofrido com preconceito, com muita gente achando que você podia ser garoto de programa ou prestava esse tipo de serviço. E tenho certeza que você soube se defender direitinho. Eu não acho que atacar uma classe como essa é necessariamente a coisa mais indicada pra você. E eu acho que você devia checar a sua transfobia. Pronto, falei. Não, a próxima ano da Fazenda deve ser ex-participante. Já vamos botar os dois juntos. Já decidi pela Record. Olha aí, hein? Adrílis está com a gente conectado aqui com o Morning Show já diretamente de BH. Imagina esses dois figuras com você no reality, Adrílis. Bom dia. E aí? Eu fico comentando de fofoca desse povo que frequenta reality show. Eu tenho um certo preconceito com esse tipo de serviço. Olha, eu primeiro queria elogiar a profissão do Fefito e endossar e concordar em 100% com o que ele diz. Está brincando? A fofoca é o grande substrato da literatura. É retirar daquilo que as pessoas não querem dizer. A sua íntima natureza e através do comportamento fofocante a gente descobre exatamente o que as pessoas revelam quando elas dizem e nem sabem o que é. É um caso de transfobia absurdo desse rapaz, de um preconceito. Eu não tenho preconceito nem com transgênero, nem com prostituição. Cada um, como liberal que eu sou, acho que pode vender o que tem. Pode, inclusive, usufruir do seu próprio corpo. O problema é a exploração do trabalho da prostituição. Assim como tem a exploração de um trabalho contínuo, que trabalha 15 horas por dia. Mas todo o trabalho em si, inclusive a prostituição, é digno. E a gente, de certa forma, escaboteia ou finge ou projeta sentimentos para outras pessoas por interesses não exatamente objetivos que a gente tem. Todo mundo se prostitui um pouco. O problema é não prostituir o nosso próprio ideal. Eu acho que esse rapaz foi exatamente muito infeliz nessa colocação. Tanto pela transfobia, tanto pelo preconceito em relação a profissionais do sexo. E em relação a absolutamente tudo. Eu acho que ele precisa amadurecer um pouquinho a sua percepção de mundo. Falado. Gostei do cenário novo. Eu vou até falar um aplauso. Essa concordância logo de cara. E no cenário novo, veja que tem arte atrás de Adriles. Tem uma arte barroca. É uma arte sacra. Tem um anjinho barroco ali, a cara do Calbi Pessoa. Eu acho fantástico. A coisa entre o mal e o bem do Anjo Barroco. Parece uma drag queen. Nós temos que defender aqui um pouco o Thelbeck. Você vai defender o Thelbeck? Defender, porque ele ficou muito imerso, muito tempo nesse ambiente de reality show. Depois também teve a peregrinação por ele ser Jesus na novela da Record. Então talvez ele não tenha acompanhado a evolução um pouco do mundo. São prostitutas. Exatamente. Ele gostava de Maria Madalena. Ele não transava com ela. Olha lá. Ele ficou muito envolvido nesse mundo. Então agora talvez que ele está saindo um pouquinho para a vida real. Talvez ele perceba os avanços da humanidade. Vamos lá. Vamos girar a pauta aqui no Morning Show. É hora da gente falar de política. Ou pelo menos no que vem circundando a política ali nos últimos tempos. Um relatório enviado pelo COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro aponta movimentações atípicas de 2,5 milhões de reais na conta bancária do deputado federal Davi Miranda, do PSOL, entre 2 de abril de 2018 e 28 de março de 2019. Vini, vamos lá. Essa informação vem sendo falada desde ontem. Acho que ganhou força na mídia. Tudo, principalmente os críticos da Vaza Jato, o parlamentar da Vemiranda é casado com o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept e a busca por essa proximidade natural de um casal em função de uma possibilidade, isso vai ser investigado ali, de um ato ilícito. Exatamente, as investigações a gente até já tinha conhecimento, mas agora o Jornal Globo acabou revelando mais detalhes deste vazamento do Ministério Público que aponta essas movimentações atípicas que eles receberam baseadas em um relatório do COAF e da conta corrente do David Miranda. Então este valor é de 2,5 milhões, mais 1,3 entrando na conta do David Miranda e 1,2 mil saindo da conta dele. Então o relatório acaba apontando ali uma possível evolução patrimonial incompatível com o salário do então vereador municipal. Ele também considera suspeita uma ocultação de origem de uma série de depósitos que giravam entre 2.500 reais e 5.000 reais feitos em espécie e também o fracionamento desses depósitos e as chamadas rachadinhas, né, Edgar? Que é ali o repasse dos funcionários do gabinete de qualquer parlamentar. Então os críticos da Vaza Jato estão ironizando bastante esta denúncia, Edgar? Primeiro porque o Glenn e tanto o David Miranda estão aí denunciando um vazamento ilegal. Então os críticos da Vaza Jato estão dizendo o seguinte, ora, vocês acabaram de divulgar várias matérias que são consideradas também de vazamentos ilegais e agora não podem reclamar. E também tem essa associação com o caso Flávio Bolsonaro por causa das rachadinhas, Fabrício Queiroz, enfim. E agora o Carlos também, né, Vini? E agora o Carlos Bolsonaro que também está sob investigação. O David Miranda, Edgar, ele afirma que diante da ausência de provas e evidências sobre qualquer ilegalidade, não há dúvida de que essa investigação é uma retaliação e que é óbvio que é uma resposta ao trabalho que o Intercept fez na cobertura da Vaza Jato. E aqui cabe uma informação que é relevante, Edgar. Esse relatório do COAF enviado para o Ministério Público foi enviado dois dias após as primeiras reportagens do Intercept. Então acabam dando vazão para este pensamento aqui de que seria uma retaliação. Ô Vini, mas essas investigações elas vêm já de tempos atrás, né? Elas vêm, acho que a partir de 2014, quando começou a se investigar isso, teve aquela lista enorme de políticos suspeitos de incorrerem nessa ilicitude aí, em atos ilícitos, na chamada rachadinha, popularmente conhecida como a rachadinha, que tinha um monte de gente sem escolha de partido, de tudo quanto é partido, né? Exatamente, mas o COAF decidiu mandar este relatório esses dois dias depois das primeiras matérias do Intercept. O David Miranda também diz, Edgar, que o cargo de deputado não é a sua única fonte de renda e que, portanto, as movimentações são compatíveis com a sua renda familiar. Lembrando que ele recebe um pouco mais de R$ 33 mil de salário como deputado, mas ele também é sócio do Glenn, nas empresas internacionais, de que o Glenn tem direito aí, e também ele é sócio em vendas de livros, de outros materiais do Glenn Road. Então ele diz que está completamente compatível este valor, e que está providenciando também os extratos da conta da empresa que originou os saques e correspondentes depósitos. Lembrando que essa investigação também, Edgar, ela se dá em meio a uma investigação de gráficas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e que o David teria ali solicitado um serviço de uma dessas gráficas. O David responde que não tem nenhum conhecimento dele ter contratado tal tipo de serviço. Ele também gravou um vídeo que a gente vai ver agora falando sobre esta associação do caso dele com o caso Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Vamos ver. Eu não me escondo. Eu não sou Flávio Bolsonaro. Eu não sou Michel Bolsonaro. Eu não sou o Queiroz. As redes e as emissoras vieram aqui, respondi todos os questionamentos, e estou juntando todo o material para poder elevar ao juiz. Não tenho medo, e tudo vai ser esclarecido perante a lei. Eu duvido se a família Bolsonaro faria o mesmo. O Vinícius vem na esteira do pedido de quebra de sigilo dele, pela denúncia. Ele disse que vai mostrar todos os documentos para provar. Exatamente. É o que tem que fazer mesmo. Tem que provar que não fez coisa errada. Exato. E o Ministério Público pediu a quebra do sigilo, mas a Justiça do Rio de Janeiro, na última terça-feira, barrou essa quebra do sigilo, pedindo mais informações ainda sobre o caso e que ele possa apresentar e se defender. O Glenn também gravou um vídeo, Edgar, dizendo que o caso é muito irônico, porque as publicações do Intercept sempre denunciaram vazamentos ilegais do Ministério Público para a imprensa com o objetivo de queimar reputações. Ele também disse que o salário dele, que é um salário de conhecimento público, porque ele é oriundo de uma ONG internacional, é um salário muito alto e que ele é até maior do que essas publicações, esses vazamentos estão revelando. E ele também fez uma provocação com o caso Queiroz. Vamos ver. O que eu estou fazendo é tentando fazer o seguinte, eu estou tentando criar uma equivalência com o caso do Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz e Carlos Bolsonaro que com certeza são culpados de ser corruptos recebendo renda de seus empregados fantasmas no seu gabinete com meu marido, implicando que meu marido recebeu dinheiro que tem na explicação. E por causa disso, eles querem que você esqueça sobre o caso do Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e Queiroz. e também eles querem que você pense que meu marido e eu, que nós temos uma reputação suja, não usando o processo legal no tribunal com evidência, usando a tática covarde, vazamentos ilegais. Ilegais. É ilegal e corrupto. Tá aí. Olha, olha. O... O Adriles está rindo. Já vou chegar aí, Adriles. Esta risada, esta risada de Adriles Jorge... Eu tenho um vazamento ilegal, Brun Grimboldt. Esta risada de Adriles Jorge também foi muito usada pelos críticos da Vaza Jato pelas redes sociais, como a gente vai mostrar aqui agora em alguns tweets. Por exemplo, Danilo Gentili, o humorista apresentador do SBT aí compartilhou a manchete do Glenn dizendo que o vazamento é ilegal e falso e deu risada ali no tweet dele. A deputada federal Joyce Hasselman pergunta E agora, Verdevaldo? E aí também compartilhou a notícia e diz que a assessoria do deputado diz que as movimentações são compatíveis com sua renda familiar. Fez uma carinha ali de pensamento. A Letícia Arcêncio publicou assim, um meme, né? 11h59, o Glenn dizia Independente se a evidência foi obtida de forma legal ou ilegal, ela deve ser considerada. E aí meia-noite vem o Glenn dizendo que a acusação contra o David Miranda é um vazamento ilegal e falso. Há quem defendesse, Edgar. Por exemplo, o pedetista Ciro Gomes diz pelo Twitter Força, Glenn e David Todo mundo que denuncia falcatruas nesse país é vítima de perseguição. Estou acostumado com isso. Sigamos na luta. E também o petista Fernando Haddad marcou ali o Glenn na publicação dele e disse que o atentado contra a liberdade de imprensa e a utilização mais torpe do aparato de Estado para constranger está mais do que demonstrado. Infelizmente, não temos o ministro da Justiça à altura do cargo que zele pela Constituição. Essas foram as reações, Edgar. É prudente não tomar partido, não meter a mão no fogo por ninguém. Hoje em dia, a Justiça está aí e tem que se investigar, independentemente da sigla partidária. É o que todos esperamos, todos os cidadãos esperam que a Justiça vá atrás e puna, na letra da lei, como se diz, quem comete atos ilícitos. Mas esse é um pano de fundo de uma disputa retórica que vem ali, da posição e da oposição nesse governo atual. De um lado, você tem. É isso, é um fato. O jornalista Glenn Greenwald, através do site The Intercept, divulgando e colocando, publicizando diálogos, enfim, que colocam questões em torno da licitude de atuação do ministro Sérgio Moro com os procuradores e tal. Tem essa questão também do Flávio Bolsonaro já conhecida, as voltas aí com a Justiça, favorecido por um pedido que ele mesmo fez, através da sua defesa, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que brecou e estancou, engessou momentaneamente essas investigações. Tudo tem que ser, tudo tem que vir à tona. Eu acho prudente não tomar partida, não meter a mão no fogo por ninguém. Adriles, e aí? Nessa questão aí não tem uma... Quando ele fala em buscar uma equivalência ali, o Glenn Greenwald fala em buscar uma equivalência, uma simetria ali nos atos, no que seriam atos ilícitos, ele não está também trazendo que, quando você tem o Estado de um lado, de alguma forma, deixando que esses dados vazem, não existe uma diferença entre um cidadão, uma pessoa física, no caso, o jornalista ali... Só estou colocando aqui um dado para você comentar. Um jornalista é pessoa física que vai lá e divulga uma coisa que ele entende ter interesse público. Perfeito. Depende do que você chama de Estado, o Estado real, o COAF. Um agente público. Uma parte direcionada do Estado. Ele tem a obrigação de fazer exatamente esse tipo de investigação, principalmente sobre quem está na Berlinda. Existe um Estado ideopata também, ideológico, que se estabelece à margem do Estado e tem uma organização subliminar dentro da sociedade. Agora, em vez de falar de equivalência, eu queria falar da irônica conjuntura de espelhamento da realidade. Por que os membros da Lava Jato falavam as mesmas coisas? Isso é uma retaliação de alguns pseudo-jornalistas, que são, na verdade, ideólogos, que querem destruir a Lava Jato. O Glenn falou a mesma coisa. Isso é uma retaliação do Estado, que está sendo colocado contra a parede, e que quer retaliar contra a justiça de um jornalista. O que une todas essas pessoas, todas essas instituições subliminares ou abertas, é a suspeita pela corrupção. O que deve ser feito é exatamente examinar e investigar tudo. É muito curioso que o Glenn seja suspeito do mesmo crime que o Flávio Bolsonaro, que é a famosa rachadinha, que tem 27 de agosto. Que o Davi, você quer dizer, o Davi Miranda. O Rio de Janeiro. Eu queria terminar esse meu comentário falando o seguinte. Tem uma frase do Milo Fernandes que é genial, que até o Augusto Nunes falou aí, em respeito ao Glenn Greenwald, e um outro que eu esqueci, que é o que desconfia de todo idealista que luka com o próprio ideal. Eu acho que é uma frase ruim do Milo. Vou ressarçar o Milo, que é um grande gênero. Porque grandes filósofos, grandes escritores, advogados, profissionais liberais, lucram com o seu próprio ideal. Inclusive nós, jornalistas, lucramos com o nosso ideal, de trazer a verdade a todos. O problema é quando você escamoteia o seu ideal em um interesse. Quando o seu ideal é o dinheiro. Mas é só uma refeição solta. Enfim. Edgar. E assim, a partir do momento que existe uma investigação, se ela seja por uma retaliação ou não, ela tem que ser investigada e comprovada. E o David vai ter que também agora prestar suas contas, demonstrar suas contas ali, para mostrar que ele está correto. Porque assim, o valor em si, do 1,3 mil que entrou e do 1,2 que saiu, ele pode ser que seja, de fato, totalmente justificável. Pode ser que não esteja nada legal. Agora, este valor que eles mostram ali, de 2.500 a 5 mil reais, valores depositados, fracionados, a famosa rachadinha, é bastante estranho mesmo. É uma movimentação bastante atípica e que correlaciona muito bem aí com o caso do Flávio Bolsonaro. Então assim, eu não acho que seja agora a questão também do Glenn vir atacar o vazamento, porque aí sim, Edgar, se assemelha muito com o que o Intercept... Acho que é a publicação do vazamento, né? A publicação pelo Globo. Porque o Globo recebeu uma informação privilegiada. Assim como o Intercept não é culpado, o Globo também não é. Não é. Ele recebeu uma informação e está divulgando. Sim. Vamos lá, olha, vamos virar o assunto aqui. O presidente Jair Bolsonaro permanece internado em São Paulo após quarta cirurgia por causa da facada que levou no ano passado. A reportagem é do nosso colega Matheus Meirelles. O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro é estável após o uso de sonda nasogástrica. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, não houve evolução clínica, apesar da distensão abdominal ter regredido. Na manhã desta quarta-feira, o presidente foi submetido a um exame de raio-x no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, que indicou o acúmulo de ar no estômago e no intestino. A alimentação líquida foi suspensa, sendo feita apenas pelas veias. A sonda serve para diminuir a pressão do estômago, retirando o ar estacionado. O cirurgião Antônio Macedo explicou que não trata-se de um retrocesso no quadro, mas algo comum após a cirurgia de domingo para correção de hérnia. Aliás, foi identificado o mesmo problema logo após as operações em setembro do ano passado e em janeiro deste ano. Macedo também informou que não havia até então sinais de infecção. A expectativa é que Bolsonaro volte à presidência na sexta-feira, como previa o cronograma inicial. Ele deve despachar do próprio Hospital Vila Nova Star algo parecido com o que ocorreu após a cirurgia de janeiro. Ainda nesta quarta-feira, o presidente caminhou cerca de 900 metros pelos corredores do centro médico e fez postagem no Twitter com uma selfie junto ao boletim médico. Durante a noite, repousou. A expectativa é que o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, chegue a São Paulo nesta manhã de quinta-feira para detalhar e atualizar o quadro médico de Jair Bolsonaro. Isso gera aí a questão, né? Se o Bolsonaro, ele que falou que vai até, lembram vocês, vou até de cadeira de rodas, tem uma convenção, um ato na ONU, né? Com a participação do Brasil e diz que iria até de maca. Aí vamos ver como é que evolui essa recuperação do presidente Bolsonaro após essa cirurgia para corrigir uma hérnia no abdômen. Agora, 10 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Documentos secretos revelam que Polícia Federal se infiltrou em reuniões e monitorou cidadãos nos atos de protesto de 2013. Isso é coisa do governo Bolsonaro, um governo fascista, um governo repressor, autoritarismo. 2013, 2013. Foi em 2013. Desde 2013, o governo Bolsonaro sendo fascista. As autoridades... 2013 era o governo Dilma. 2013 era Dilma, não era Bolsonaro. É, Dilma. E aí? Agora vai falar que o governo Dilma era fascista? Como é que é? Quero ver. Fala aí. Era um governo fascista, mas democrático. O governo da Dilma. Era um fascismo democrático que o Brasil aderiu. E gostava. O povo nunca ficou triste com o da Dilma. Estamos de volta aqui no Morning Show pela rede Jovem Pan. A gente segue até às 11h30 por aqui, debatendo. Aliás, daqui a pouco, entraremos num debate aqui envolvendo o tema meio ambiente com o Carlos Bracui e também aqui participando com a gente desse debate o agrônomo e a secretária do meio ambiente, o Chico Graziano. Daqui a pouquinho, eu vou antes a Brasília conversar com o Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Trindade, é o seguinte, o ministro Paulo Guedes demitiu ontem o secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Conta pra gente o que a gente deve saber a respeito dos bastidores de mais essa demissão no governo Bolsonaro. Bom dia, Zé. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, é uma guerra por versão. A verdade é o seguinte, o governo tem, sim, um projeto de reforma tributária e em nota oficial o ministro da Economia diz que não tem um projeto acabado, tem, já apresentou, já deu acesso a esse projeto aí a líderes no Congresso Nacional, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, então tem o projeto. Então, são duas versões para o mesmo assunto. O governo quer reduzir o imposto sobre a folha de pagamento. Esta é que a versão, é que a tentativa do governo de vender a ideia. O governo quer reduzir, o imposto sobre a folha de pagamento, mas para fazer isso tem que criar um novo imposto e o governo não quer que saia a ideia de que o governo quer criar um novo imposto, quer que seja vendida a ideia de que o governo está reduzindo o imposto na folha de pagamento. E a ideia desta coisa chamada CPMF, como, ó, o líder do PSL no Senado traduziu muito bem, o senador Major Olímpio disse que tem ravo de jacaré, cara de jacaré, dente de jacaré, couro de jacaré, mas que não é jacaré. Então, saiu o secretário Marcos Sintra, que é um defensor antigo desse imposto, tem livros, né, ele defendia, inclusive, como se fosse um imposto único e agora aparece a nova versão. O governo diz que tenta desaparelhar a máquina, é sinal de que, além do secretário, pretende ali modificar e recriar a secretaria da Receita. É esse o debate, viu, Edgar? Zé, só rapidinho, é que esse imposto é visto, se tem um lado positivo, né, que você tem que olhar pelas duas questões, tem a questão que ele é muito pulverizado, né, ele pega todo mundo com pouca chance de fraude ali, ou nenhuma chance de fraude, tudo, mas é mais um imposto, né, Zé? É o que outros que criticam, consideram, inclusive, como um confisco, um imposto em cima do imposto que já se paga, né? E esse embate vai longe, resta saber, Zé, como o presidente Bolsonaro vai se comportar e vai reagir diante disso? Ele que, em campanha, já tinha dito que não, não faria isso, não deixaria, não permitiria que isso acontecesse, agora já relativiza um pouco no discurso. O que você acha que vai dar, Zé, rapidamente? Pois é, e lá do hospital mesmo ele mandou demitir o secretário, não tomou nem conhecimento. Edgar, é isso mesmo, é imposto pronto para o governo, não tem nem que cobrar nem nada, automaticamente, lá fez a movimentação cair no cofre do governo e cobra da mesma forma, o rico, o pobre e ele é inflacionário e daí esse, virou palavrão no Congresso Nacional. falado, Zé, obrigado pelas palavras, pelas informações, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Perfeito, bom dia. Vamos seguir aqui, olha, uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e que envolve nove países, parece ter virado o quintal da casa do brasileiro, de artistas a políticos, de ambientalistas a quem nem recicla o próprio lixo, está todo mundo dando pitaco sobre a Amazônia e sobre o meio ambiente de uma maneira geral, agrotóxicos e aquecimento global também que entra no bojo dessa discussão. A questão é que pouca gente fala com propriedade sobre esse assunto, não é o caso dos nossos convidados de hoje que falam e muito bem vivem esse tema e praticam e estudam esse tema já há muito tempo, nossos convidados que embora muitas vezes tenham posições divergentes um do outro e exatamente por isso estão aqui para a gente ver o que a gente separa, o que é joio e o que é trigo nessa discussão que vem tomando conta do noticiário e dos debates entre os brasileiros. A gente está aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, eu vou agora falar direito o teu nome, Carlos, eu errei todas as vezes que eu falei, está certo agora? Perfeito. Eu sou velejador, então eu conheço a Marina de Bracuí ali em Angra, então fiquei confuso com a ideia, mas está lá, Carlos Bocuí e também aqui para debater com a gente o agrônomo e ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Chico Graziano. Bom dia, meus amigos, obrigado pela presença aqui. Obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos lá, sejam bem-vindos ao Morning Show, a gente vai começar aqui repercutindo uma entrevista à Folha de São Paulo do ministro Ricardo Salles, que diz que o governo federal falhou na comunicação sobre a questão ambiental. Vou abrir aspas do ministro Ricardo Salles. Nós falhamos na comunicação, esse é o ponto mais importante, a comunicação das ações, daquilo que estava sendo feito e tudo mais. Fecho aspas aí. Vocês concordam que houve falha na comunicação ou a comunicação foi falha porque o que está acontecendo hoje no Meio Ambiente e na Amazônia é questionável e passível de crítica. Quem começa? Vai lá, Carlos. Vai lá, Bopuinho. Vamos lá. Bom, eu acho que o ministro Ricardo Salles necessita hoje de comunicação para apagar os incêndios que, de certa forma, o próprio Ministério do Meio Ambiente é responsável. Isso se deve por conta da inação do Ministério do Meio Ambiente durante vários meses e aí toda uma política adotada pelo governo em que o próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi desmantelado nas suas funções precípuas de proteção ambiental, etc. E isso é claro também até numa matéria recente onde se demonstra que os empenhos de verbas do Ministério do Meio Ambiente diminuíram assustadoramente. Então nós temos aí problemas de gestão muito sério ao longo do último ano, dos últimos oito meses. Nós temos um discurso antiambiental por parte do governo. Isso foi, provocou uma liberalidade para alguns setores interessados em degradação ambiental. Então, é natural que o ministro diga hoje que está faltando comunicação. Ele está necessitando de um processo de comunicação para apagar essas digitais que o Ministério deixou ao longo desse processo. Chico Graziano. Olha, realmente o processo de comunicação não foi bom. Eu me lembro, vocês se lembram, de onde começou essa confusão toda sobre a Amazônia? Começou do seguinte ponto, um dia aqui em São Paulo, uma tarde, era duas horas, três horas da tarde, e de repente escureceu e alguém, esse chamado homem do tempo, mulher do tempo, não sei em que canal de televisão, disse, olha, está acontecendo isso, está estranho, uma das razões são as queimadas da Amazônia. Falou de forma absolutamente assim, chutada, chutou. E aquilo ali virou uma comoção. Nossa senhora, quer dizer, as queimadas da Amazônia estão escurecendo o céu em São Paulo. Algo que nunca ninguém tinha comentado ou ouvido falar. Aí todo mundo, uá, vamos ver o que está acontecendo. E realmente havia muitos focos de incêndio na Amazônia, como no Cerrado também. Mas com o passar do tempo, as informações, o que se comprovou? Aquilo que estava acontecendo lá não estava fora da média que havia acontecido nos últimos dez anos, por exemplo. Quer dizer, a Amazônia realmente tem um problema seríssimo, de criminosos que desmatam a Amazônia, botam fogo onde não devem, Mas o que estava acontecendo não era propriamente responsável pelo Bolsonaro que acabou de assumir e mandou botar fogo na Amazônia. Então criou um problema de comunicação. E o governo talvez no início desprezou um pouco isso, falou que tudo isso é uma bobagem. Não era uma bobagem, porque havia um problema real nas queimadas na Amazônia. Mas como o jogo político, nós sabemos e vocês sabem muito bem como ele funciona, acabou potencializando uma discussão que é uma discussão importante, a necessidade de nós protegermos a Amazônia, só que ela ficou completamente turvada por um monte de informação que depois foi sendo esclarecida. No meio disso entrou o Macron da França, no meio disso entrou a jogada comercial por causa do acordo do Brasil com a União Europeia, os agricultores de lá bravos com os agricultores daqui, enfim, deu uma misturada geral. Ô Chico, é mais assim, turva ficou a água do balde do meu quintal também. Você está negando então que houve essa questão da suspensão de partículas oriundas das queimadas ou dos incêndios no Mato Grosso, na Amazônia, aqui que chegou a São Paulo e escureceu o dia, porque eu estou... Uma coisa muito simples, eu assustei quando eu vi um balde que ficou abandonado ali no meu quintal e eu vi uma água preta, eu achei até que era uma água que alguém tinha limpado alguma coisa, não, mas era a água da chuva. E você, claro, para usar um termo característico do assunto que estamos falando, essa cortina de fumaça de que, ah, essa é uma época que acontece mesmo. Você acha que é um argumento plausível, suficiente, para se enfrentar a um problema que é sério? E aí eu coloco o comentário do Carlos que aborda a questão do discurso do governo. Qual é a relação? Você vê alguma relação no discurso do governo com o agravamento dessas queimadas? Fala, teve o dia do fogo, teve uma ação coordenada ali de ruralistas, grileiros, o dia do fogo, um mês atrás, eu acho que foi quando o tema se agravou mais ainda. Você acha que tem razão o Carlos quando fala, olha, mas é um discurso que dá margem, estende um tapete para quem está mal intencionado aproveitar e agir. Como é que você vê isso? Várias coisas que você levantou. O discurso pode dar margem a isso, mas isso não foi comprovado que tenha acontecido. Assim como é possível que a turma do MST tenha tocado fogo na Amazônia também, como se mostrou que em alguns lugares e aldeias indígenas também estavam botando fogo na Amazônia para, com isso, mostrar que o governo é que estava facilitando. Tudo isso foi veiculado, é possível que tudo isso tenha acontecido, mas você não tem comprovação de nada. E na média das informações não houve nada que ultrapassasse uma coisa estrondosa. Tipo assim, olha, o governo mandou botar fogo na Amazônia e todo mundo queimou lá, sabe? Não houve nada que desse um pico disso. Vou voltar ao começo. Realmente, sim, parte daquele escurecimento que aconteceu aqui em São Paulo deveu-se a partículas na atmosfera causadas por incêndios. Esses incêndios, eles estavam acontecendo no estado de São Paulo. eles estavam acontecendo no Mato Grosso do Sul e eles principalmente aconteceram na Bolívia. As imagens e os estudos do IPEN são muito notórios, são muito flagrantes e todos vimos isso. Então, houve uma certa interferência? Houve. Não foi propriamente da Amazônia. Então, essa é que é, tecnicamente, a explicação. Mas o Ministério Público do Pará tem, tá de posse de vários prints de WhatsApp, de várias conversas de WhatsApp entre pecuaristas, inclusive alguns deles já eram acusados de queimadas antes, combinando o tal dia do fogo, o infame dia do fogo. Essa investigação tá acontecendo e tá acontecendo de tal maneira que, inclusive, o jornalista que foi quem reportou isso tá tendo que andar sob escolta no Pará porque ele tá ameaçado e desmortes. A gente sabe que são fazendeiros muito poderosos, inclusive, que promoveram essa combinação segundo a investigação do Ministério Público. Então, como é que a gente pode dar o benefício da dúvida de que algo não foi combinado e etc., quando a gente tá vendo o Ministério Público de fato investigando como provas? Eu acho, com todo respeito, Chico, pelo menos é o que me parece, que a ilação maior é feita quando a gente se acusa ONGs ou MST ou qualquer outra coisa que invada o imaginário das pessoas sem provas. No caso do dia do fogo, a gente tá vendo a gente viu a convocação, a convocação bateu com o dia que o fogo foi ateado lá no Pará, o Ministério Público tá agindo em cima disso. Qual lugar do Pará? Não sei exatamente o nome da cidade. No município do Pará. Mas foram pelo menos cinco. No Paragominas. Ah, então ótimo, obrigado por me ajudar quanto a isso, mas pelo menos cinco fazendeiros combinaram isso. Sim, você está certo, o Ministério Público está apurando, mas entre os setenta mil focos, quantos foram causados por esses criminosos? Eu não vim aqui depender esses picaretas, esses criminosos. Mas ainda assim eles têm que ser punidos? Mas a influência deles no fenômeno que foi discutido é muito restrita. Vamos dizer que tem lá quantos focos vão ser apurados? Trinta, cinquenta, cem, duzentos e setenta mil. Então, entendeu o que eu estou falando? Mano, o conjunto do fogarelo não era causado por essas ações articuladas. Dificilmente isso vai ser provado. A gente sabe de uma ação articulada, o que não quer dizer que outras ações articuladas por outros fazendeiros ou até mesmo pelo mesmo grupo não tenha acontecido, não? O que você não pode é criminalizar o agricultor. Entendeu? Quanto a isso eu vou me rebelar terrenhamente. Desde que ele cometa um crime. Se ele cometer um crime pode ser agricultor, pode ser quem for. Aí é que está. Aí é que está. É agricultor ou é madeireiro que está lá disfarçado de agricultor para roubar madeira. Ô Carlos, a leitura que eu fiz aqui ouvindo o Chico falar é que ele aludiu uma espécie de black bloc da floresta quando falou que pode ter havido ali a má intenção do movimento do Sem Terra. queimando floresta com algum objetivo. Está preocupado em que essa questão seja discutida de uma forma técnica, né? Bom, de fato houve um aumento de 70% nos focos de queimada do ano passado para esse ano. E o que se nota é que grande parte dessas queimadas se deve a desmatamento ilegal, né? O que aconteceu em Novo Progresso no Pará que foi o dia do fogo foi uma queimada de uma destruição esse ano de 100 quilômetros quadrados de floresta nativa. Então, lá, isso chegou ao apogeu, ao clímax. Por que que chegou? Porque o governo sinalizou, o governo fez um discurso antiambiental que estimulou essa declaração. Tanto que o que foi colocado pelas pessoas que fizeram o dia do fogo é que eles queriam demonstrar para o presidente a sua necessidade de ampliar a sua atividade agrícola e pecuária. Então, a grande questão que se coloca é que o que está em discussão hoje não é a seca, não é o incêndio, é o desmatamento ilegal, né? A destruição da floresta proposital que vem ocorrendo sistematicamente num volume muito maior esse ano do que os anos passados. A isso se soma uma diminuição da atuação do Ibama, o Ibama atuou esse ano num nível de 30% menos de emissão de multas na mesma relação em que você tem um aumento de 70% dos alertas de incêndio. Isso especificamente está na fala do presidente, a coisa da diminuição das multas, não é? Então, você tem uma situação de indicadores que demonstram que o Sistema Nacional do Meio Ambiente em articulação estados, municípios, o próprio Ibama não deram conta de todo o processo de degradação que vinha ocorrendo. E isso é claro tanto pelos indicadores dos incêndios do desmatamento como da inação do Ministério. Carlos, Chico, uma das coisas que acabou ampliando também muita discussão foi quando o presidente Jair Bolsonaro fez a acusação referente às ONGs de que elas também poderiam estar ali provocando as queimadas como uma forma de retaliação pela retirada do repasse de verbas. Queria que vocês explicassem um pouco para a gente como se dão essas ONGs na Amazônia. Elas são importantes para a preservação da Amazônia? Elas recebem mais do que elas deveriam receber? Quem é ONG? Elas estariam por trás... O ONG aqui é o Bucuí. Eu não sou. Eu não sou, mas eu acho que ele... Mas você acha que elas podem estar por trás também dessas queimadas, Chico? Não, 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 não sei. Não sei. Se o presidente falou, eu sei lá que informação ele teve. Eu já trabalhei com o presidente da República e tal. Tem lá informações. Sei lá que nível de informação. Pode ter alguém que tenha feito a coisa? Pode. Mas não é isso que explica o geral. Deixa eu contrapor aqui a informação. Houve um pico de 70% de aumento de incêndios em um determinado período. O Bucuí falou disso. Na semana passada, há uma redução de 61% dos focos de incêndio em relação ao período do ano passado. Então, houve um pico. Não quer dizer que está queimando, entendeu? Então, essa curva é que precisa ser melhor analisada. Então, teve um pico de incêndio naquela semana e a semana passada está com 61% abaixo do que estava o ano passado. Então, foi por ação do governo? Eu pergunto para você. Sim, me parece que sim. O governo atuou e conseguiu reduzir. Não é menor do que estava, é menor do que o ano passado. Sim, me parece que sim, mas veio ali e foi criticado uma ação tardia, até que demorou para acontecer. Pois é. Então, o controle que nós temos hoje com as Forças Armadas entrando lá, etc., é um resultado positivo desta crise de comunicação ou de fogo, ou quem botou fogo, sei lá. O fato é que é o seguinte, nós conseguimos deter um controle melhor. E sabe que militar gosta disso mesmo, né? Helicóptero, imagem, etc. Aliás, eu não vi prender nenhum caminhoneiro. prender alguns caras que, afinal de contas, a tora de madeira é enorme. Você não põe no bolso uma tora de madeira. Sim, deixa eu colocar na nossa conversa. Agora, as ONGs, eu não sei dizer. Deixa eu colocar na nossa conversa. Eu posso dizer sobre ela. Rapidinho, Carlos, por favor, que eu vou colocar. Vamos lá, vai lá, pode falar. Bom, é o seguinte, as ONGs, elas são formadas, constituídas nos seus estatutos para proteger o meio ambiente. Então, o presidente da república dizer que as ONGs estariam colocando fogo na floresta foi a coisa mais ridícula que eu já escutei em muitos anos. Inclusive, não soou mal só no Brasil, ninguém acreditou nisso nem na área internacional. A nossa resposta ao presidente Bolsonaro, ela foi publicada em mais de 120 países. A repercussão foi enorme na Alemanha, na Itália, na França, na Áustria, na Suíça, porque justamente havia esse sentimento de que aquilo era um absurdo, era um completo absurdo. Então, dizer que as ONGs teriam alguma vontade de colocar fogo na floresta é um absurdo. Estatutariamente, as ONGs são constituídas para proteger o meio ambiente, são constituídas por pessoas, na sua maioria, engajadas com a proteção ambiental, que jamais fariam isso. Eu acho que isso vem na fala do presidente ali em decorrência do que foi, quer dizer, o que foi cortado das ONGs a partir de quando ele tomou posse. Se você calcular o fundo do Amazônia, você vai ver que a realidade é outra. Sim, a gente pode, vamos falar, vamos voltar nesse ponto, Carlos, eu vou colocar na conversa aqui o escritor, jornalista, o Adriles Jorge, que está com a gente em Belo Horizonte, que eu convido a participar aqui fazendo perguntas também. Vamos lá, Adriles. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria perguntar o seguinte, duas perguntinhas, na verdade. Quanto há de ideologia histérica, sectária, nessa comoção mundial em relação ao desmatamento, que é absolutamente preocupante, que é feito hoje, sendo que o pico histórico de desmatamento na Amazônia foi durante 2004, 2005, se eu não me engano, no governo Lula. Eu não vi nenhum artista, nenhum formador de opinião internacional, não vi a Madonna, por exemplo, reclamando da extinção das girafas na África, dentro da Amazônia naquela época. Segundo, eu queria perguntar para o Chico uma coisa propositiva. Eu recentemente li um artigo dele que ele fala da aprovação de um projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, que foi feita pelo Congresso recentemente e que une a agricultura e o meio ambiente. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre esse projeto que visa exatamente melhorar essa situação que é grave. Enfim. Vamos lá. Pois não, Adriles. A primeira questão, a questão ideológica, é óbvio que essa discussão foi muito contaminada por isso. A eleição do presidente Bolsonaro criou um trauma, está certo, do ponto de vista da política, porque ele se elegeu contra tudo e contra todos. Não se esperava. Todo o estabilismo, ou para quem já fez aquele filme, o mecanismo todo está reagindo contra o que está acontecendo aí. Então, você tem uma guerra ideológica que é provocada também por muitos bolsonaristas ou por ele próprio, etc. Então, isso existe, mas eu não me meto nisso daí, que eu acho que o meu negócio é outro. O pagamento por serviços ambientais, o que eu escrevi é que é talvez a melhor das ideias que tenha sido colocada na agenda ambiental do Brasil dos últimos 10 anos. Nós lutamos por isso há muito tempo. A ONU já tem o programa que remunera a floresta em pé, no programa do Red, faz muitos anos, faz mais de 10 anos. O Brasil é muito atrasado e nós aqui pensamos que política ambiental é botar polícia, é fiscalizar. E o mundo todo, a Costa Rica, o Quênia, a Europa, eles incentivam quem protege. Então, é uma visão diferente. em vez de você dar porrada em quem? Degrada? Não que você vai deixar de fazer isso, mas você incentiva as pessoas a proteger, incentiva monetariamente. Eu conheço agricultores, por exemplo, da Inglaterra, que no vale lá onde moram tem uma espécie de passarinho endêmico e por eles manterem aquela paisagem e ajudarem a nidificação dos passarinhos, eles recebem do governo. Eles são remunerados pelo serviço ambiental que prestam à sociedade. Então, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, vai para o Senado agora. O Senado já tem um outro projeto, possivelmente é uma agenda muito propositiva nessa matéria. É bom isso que ele está dizendo, cara, você concorda? Bom, os serviços ambientais são ótimos, são instrumentos econômicos que ajudam a proteger, acho que todas as estratégias nesse sentido são boas. Mas respondendo à questão colocada sobre uma reação fora do comum com relação à Amazônia, eu só queria lembrar que nós estamos num processo, né? 1972, Conferência de Estocolmo, 1992, Conferência do Rio, onde no princípio segundo da Conferência do Rio está muito claro lá, todo o país é soberano, detém o poder sobre os recursos naturais que são de sua, no seu território, estão no seu território, mas por outro lado tem responsabilidade de usá-los de forma responsável para que isso não venha a prejudicar outros países. E depois nós temos um avanço seguido até a Conferência de Paris, que foi a COP e que fechou um acordo climático global, não é? Então, esse processo hoje é irreversível, né? Compliance hoje, em termos de iniciativa privada, em termos de países, é um fato irreversível. Então, a exigência internacional tende a ser cada vez maior, principalmente a exigência europeia. Eu acho que isso é um estado de consciência. Sim, sim, Carlos. A gente vai fazer um intervalo agora, estamos aqui no Morning Show recebendo o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e o agrônomo e ex-secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo, Chico Graziano, debatendo esse tema do meio ambiente, das queimadas, dos agrotóxicos. A gente já retoma nessa conversa daqui a pouquinho, agora faltando 20 segundos para as 11, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Seguindo aqui no Morning Show, hoje aqui promovendo um encontro, um debate acerca do tema meio ambiente, Amazônia, agrotóxicos, queimadas, tudo que envolve essa polêmica atual envolvendo o meio ambiente e as decisões do governo, enfim. Paulinha, quero saber, estamos aqui com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e do agroambientalista e ex-secretário estadual do meio ambiente de São Paulo, Chico Graziano. Paulinha, como é que está a nossa hashtag aqui? Vou passar para os convidados, nossa hashtag é meio ambiente no morning. Tem alguma pergunta aí dos tuiteiros? Olha, tem algumas perguntas que eu acho que eles já responderam na primeira fase aqui do debate. Todo mundo pode continuar participando, a gente está em quinto entre os assuntos mais comentados do país nessa manhã com a hashtag meio ambiente no morning. eu queria fazer uma pergunta que tem aqui algumas outras que talvez consigam ser contempladas. Por que a gente não consegue enxergar um avanço do agro em paralelo com a preservação do meio ambiente? Por que isso parece ser tão oposto um do outro? Não posso ouvir. Bom, tudo começa por uma discussão de economia. Todo o sistema econômico que nós temos conhecimento no mundo, ele passa por uma visão mais contemporânea que é da responsabilidade socioambiental de quem empreende, seja ele industrial, seja ele um agricultor ou o que for, e por outro lado uma antiga forma de fazer as coisas que era o business as usual, aquilo que se praticava no mercado como sempre foi. Então, essa responsabilidade socioambiental, ela traz para aquele que investe, para aquele que trabalha, a responsabilidade de respeitar os limites do planeta, os limites da sustentabilidade, aquilo que está na nossa Constituição e aquilo que é considerado limite de alteração aceitável num determinado ecossistema, seja no Brasil, na questão da Amazônia, na questão climática global, etc. Mudar esse sistema econômico é o grande desafio civilizatório. Então, a contraposição que se tem entre a pecuária e a agricultura, ainda em alguns setores que não têm essa consciência ambiental, levam a esse conflito que na verdade é falso, porque quando você pensa em médio prazo, se você não tiver a proteção ambiental, você não tem a subsistência. Quando a gente fala em sustentabilidade, tem que entender que sustentabilidade significa sobrevivência. Esse é o sentido maior da palavra. Então, eu diria que esse conflito é a transformação, não é? Mas nós vamos chegar certamente a um bom resultado e se não chegarmos, as consequências serão trágicas. Chico, Paulinha, por que a gente, a opinião pública, não consegue enxergar os avanços do agro rumo à sustentabilidade? Esta é a maior intriga que nós temos. E para explicar essa questão, é onde eu gasto mais minhas horas de pesquisa, de compreensão. Existe realmente, na opinião pública brasileira, uma incompreensão, uma desinformação sobre o que é o agro hoje. Então, eu vou pegar um exemplo. quando eu me formei, já são 40 anos lá em Piracicaba, o grande problema que o Brasil tinha na agricultura chamava-se erosão do solo, vossorocas, erosão do solo. Hoje, ninguém fala nesse assunto. Por quê? Porque nós fazemos uma agricultura conservacionista com plantio direto, onde não se ara mais o solo, não passa mais arado, não passa mais grade, como se fazia antes. Ao não fazer mais isso, nós criamos um modelo próprio chamado plantio direto na palha, que isso é uma agricultura conservacionista. Acabou o problema da erosão. É, assim, é incrivelmente legal o que aconteceu, mas isso não é comunicado para o público. É como se nós ainda fizéssemos aquela agricultura atrasada do passado. Há um problema notório de comunicação. Então, vamos falar de um problema que talvez você considere de comunicação e muita gente considera de um problema de saúde. Chico, vamos falar de agrotóxicos. Pelo menos três centenas de agrotóxicos já foram liberados desde o começo desse ano. Um volume recorde, inclusive, para os últimos anos. Deles, 41% são considerados de extrema ou de alta toxicidade. 32% deles são banidos da União Europeia por causa dos efeitos que eles causam na saúde. e já o governo já acatou o pedido de registro de mais de 500 outros agrotóxicos. A gente precisa mesmo? Você está falando aí de subsistência e a gente está falando de sobrevivência. A gente não precisa de um maior estímulo à produção de orgânicos? A gente precisa de mais agrotóxicos? A gente precisa disso no nosso organismo? Nós precisamos de novos agrotóxicos. Nós precisamos de melhores defensivos agrícolas, de moléculas que sejam mais eficientes, menos persistentes e menos tóxicas. Mas não é o caso desse caso, né? É exatamente o caso das novas liberações. Isto eu boto o meu diploma. Mas 32% deles são banidos na Europa? Não é verdade esse número. 41% considerados de extrema ou de alta toxicidade? Isso são de... Esse número de alta toxicidade é a classificação toxicológica, isso é normal. Os outros que são banidos na Europa não é bem assim. Eles não são. Muitos deles sequer registrados. parte foi banido mesmo. Curiosamente, eles são banidos alguns, são banidos na Europa, mas são utilizados no Japão, são utilizados nos Estados Unidos, são utilizados no Canadá, são utilizados na Austrália, para falar só os mais importantes. Então, a Europa tem uma política extremamente rigorosa com relação a determinados defensivos agrícolas por razões que interessam a eles, mas isso não é o total do mundo. não é só o Brasil que os utiliza, as outras nações também utilizam esses ditos banidos. Você não se preocupa com a quantidade de agrotóxicos na sua comida? Eu vou te dizer, eu me preocupo, mas na minha comida eu sei que não tem. Você come orgânico? Não, eu sou certificador de orgânico, eu já fui produtor orgânico, eu não tenho, essa é a minha agenda. Eu estou te dizendo aqui para todos os muitos ouvintes que vocês têm, o alimento brasileiro é seguro com relação a agrotóxico. Pode ficar sossegado. Não é o que os estudos internacionais têm mostrado. Os estudos da Avisa mostram o que são, mas deixa eu falar uma outra coisa. Nada, essas moléculas novas, não são moléculas novas, foram liberados 300 ou quantos assim, novos produtos inseticidas ou herbicidas de substâncias químicas, nós chamamos princípios ativos já utilizados. Ué, mas então o que aconteceu? São novas formulações. O que quer dizer isso? São produtos genéricos e produtos similares que utilizam princípios ativos já registrados anteriormente e que foram lançados no mercado novos produtos, como se fossem novos medicamentos. posso só complementar uma última coisa? Eu juro que eu calo minha boca, que eu já falei muito nessa pergunta. Não, você pode falar quando você quiser, não tem problema. A nossa ministra da Agricultura... É só eu falar também. Mas é que você acha normal a nossa ministra da Agricultura ser conhecida como a ministra do Veneno? Você acha normal o nosso presidente, por exemplo, quando olha para fazendeiros e dizer que eles ficaram felizes com a escolha do nosso ministro do Meio Ambiente porque ele sim vai dar atenção para eles? Cara, eu acho lamentável a ministra da Agricultura ser conhecida como ministra do Veneno. E vou dizer uma coisa para você, talvez ela seja a mais competente e talentosa ministra da Agricultura que o Brasil já teve. Ela é engenheira agrônoma, ela é produtora rural, eu a conheço há mais de 25 anos. Ministra Tereza Cristina. A Tereza Cristina. Ela está lá agora no Oriente Médio, ela é uma pessoa de elevada formação e esse codinome maldoso que deram contra ela foi dado contra ela na campanha eleitoral por lá no Mato Grosso do Sul. Entendeu? Então, veja, você tem isso? Tem. Isso é o jogo político e ideológico. Eu estou te dando aqui informação técnica. Olha, nós queremos que libere novos produtos agrotóxicos. Eu estou invertendo o seu raciocínio. Por quê? Porque os novos são melhores do que os antigos. Carlos, e aí? Como é que vai aparecer sobre isso? É o seguinte, você falou aqui um pouquinho dos europeus, não é? O que acontece na Europa? A Europa, eles são muito criteriosos com relação ao risco. Havendo risco, é preferível não usar. Com relação ao perigo. É só, vou comentar, Chico, a questão do risco é o princípio da precaução. É muito utilizado na Europa. E outra coisa, os europeus são muito cautelosos com relação à certeza científica sobre a periculosidade de elementos tóxicos. Isso é a grande diferença da Europa para os outros países do mundo. Existe uma consciência do europeu desde aquele que vai comprar o produto na prateleira do supermercado e que quer saber o que ele vai comer, assim como os políticos que os representam também têm essa cautela. Então, o que o Brasil está fazendo, na verdade, é, em vez de seguir uma estandarização mais avançada como a europeia, que seria mais segura, o Brasil fica numa situação de mais conforto utilizando produtos que mais rapidamente permitem a produção, mas que você poderia, com elementos talvez orgânicos, conseguir uma produção mais segura para a saúde pública. E eu digo isso não só preocupado com a questão de agrotóxico, digo isso preocupado com a grande quantidade de químicos que nós temos no ambiente, não é? Que de forma conjunta tem uma atuação nos organismos humanos levando a uma situação de insalubridade. Isso é segurança química. O Brasil teria que ter essa preocupação com um estágio muito maior. Eu vou para a BH, mas só para rapidinho, eu queria ouvir você falar porque é o tema, né? Você acha que isso pode prejudicar negócio do Brasil nas relações de comércio exterior? Por que eu falo isso, Chico? Porque a questão da queimada que a gente estava discutindo aqui anteriormente, já houve uma reação de marcas e empresas internacionais de boicote aos produtos brasileiros em decorrência do não cuidado que, na visão deles, o Brasil não teria cuidado de acordo com as normas internacionais. Isso do agrotóxico também pode nos prejudicar em termos de negócio com países que têm tradicionalmente relações comerciais com o Brasil? Pode. Mas não é ruim isso? Sim, claro. É péssimo. É péssimo. Por isso que você tem que explicar qual é a verdadeira realidade, como é que você separa, como você falou no início do programa, o joio do trigo, o que é luta política, o que é diz que disse e achismo e vamos aos fatos. Você acha que alguma importadora da Europa ou de outras nações grandes importam algum alimento do Brasil sem fazer análise? Não existe como. Os protocolos internacionais exigem análises toxicológicas, bromatológicas. Então, para o importador comprar, essas análises são feitas. Se eles estão comprando, é porque o produto brasileiro é seguro. E o Brasil está avançando, está avançando, está avançando. Mas a hora que vem uma onda dessas que está tudo sendo contaminado, o que eles vão fazer? Eles vão fazer novas pesquisas. Farão e verão que não vão encontrar. Não encontra. Então, esse assunto é o pior dos assuntos. E ele é o mais delicado, porque ele é um assunto difícil, agronomicamente difícil. Por exemplo, o que o Bocuí falou agora sobre a cautela da Europa, etc., me desculpe dizer, não tem nada a ver com o que acontece na Europa. A Europa usa um princípio na precaução, ele está certo, e eles dão importância ao perigo das substâncias. E a Organização Mundial e a FAO dão importância ao risco das substâncias. Qual que é a diferença entre perigo e risco? Esta é a discussão internacional do problema. Uma substância pode ser perigosa, mas não oferece risco à saúde, porque depende da exposição. qualquer substância pode ser perigosa, mas não traz risco se você não consumir em quantidades, etc. Então, há dificuldades, vamos dizer, conceituais para você passar para os outros. E aí, quando vê que está tudo contaminado, 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 você não consegue nem falar direito. A impressão fica essa que ele colocou ali, que ele tem medo de comer produto porque acha que vai passar mal. E eu disse a ele, pode comer. O problema do Brasil, em termos de alimentos, não está no agrotóxico, está em produtos que são, do ponto de vista da fabricação, problemáticos, em termos de aditivos químicos, em termos de componentes que são colocados para supostamente proteger a degradação do alimento. Aí que está o perigo. Esses produtos, boa parte deles, tem perigo canceroso. Adriles, entra com a gente agora. Você come produtos protegidos, Adriles, você não está nem aí. Olha, como o agrotóxico, como alface, salada com agrotóxico, tranquilamente. Eu fiz uma pesquisa e ia fazer exatamente uma pergunta sobre esse assunto e eu descobri o seguinte, não existem registros de mortes por ingestão de produtos com defensivos agrícolas. Há alguns casos de intoxicação, mas todos por falta de equipamento individual na hora de aplicar os produtos. Também não houve aumento de câncer significativo nos últimos 50 anos, apesar do aumento do número de agrotóxicos e nenhum estudo conseguiu comprovar que o câncer esteja ligado a agrotóxicos. O Japão, Coreia, Itália, Alemanha usam muito mais agrotóxicos no Brasil. Enquanto isso, há casos comprovados que alimentos orgânicos, pela ausência desses defensivos agrícolas, chamados agrotóxicos, permitiriam a proliferação de bactérias e houve casos na Alemanha de 35 pessoas e mais de 300 intoxicados por causa dessa bactéria. Defensivos agrícolas modernos e mais eficientes, como estão sendo feitos no Brasil, obviamente tornam a produção agrícola mais produtiva. Alimentos orgânicos, pelo contrário, precisam de mais terra para serem produzidos, o que afeta mais ainda o desmatamento e torna o produto final até 270% mais caro. Entre outras coisas, eu vou sintetizar aqui, mas eu queria fazer outra pergunta. Eu não quero deixar essa pauta sem falar sobre isso. Qual é o interesse legítimo de outros países, especialmente nosso querido Emmanuel Macron na soberania ou na dessoberanização da Amazônia? Mais uma vez, a questão ideológica. Eu lembro que na época do Lula, e o Lula fala a mesma coisa que o Bolsonaro, olha só, que simbiose linda. Eles falam exatamente no interesse ilegítimo da Amazônia por outros países. Eu queria que vocês comentassem isso e comentassem outro tipo de ignorância também em relação à Amazônia, que não é o pulmão do mundo, o pulmão do mundo é o oceano, e em que medida, até que ponto isso é um mito também ideológico em relação disso com o aquecimento global. Eu queria que vocês comentassem esses dois topos. O interesse internacional na Amazônia e a mitificação ou não do aquecimento global. Vai lá, Carlos Bocuí. Bom, a primeira questão colocada por você com relação a uma exposição imediata de toxicidade de produto para o trabalhador, etc. Isso é um fato. O mau manuseio leva a uma intoxicação imediata. Porém, nós temos a questão de sinergia e cumulatividade dos produtos que ao longo do tempo provocam malefícios à saúde e é muito difícil o caso controle para você dizer o que provocou esse câncer foi exatamente esse produto. Porque na verdade você tem uma série de elementos químicos presentes hoje na vida da sociedade que levam a isso. Um deles são as substâncias presentes nos agrotóxicos. E tem muito estudo dizendo isso. Não é verdade que não se diz isso. No Brasil mesmo, o pessoal da Brasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem vários estudos demonstrando a toxicidade de produto e a persistência no organismo. Esse é um ponto. A questão da soberania. Bom, princípio 2 da declaração do Rio, eu já citei aqui, diz claramente que os países têm direito aos seus recursos naturais, ao uso soberano dos seus recursos naturais, desde que essa utilização não venha prejudicar outros países. Então, aí nós chegamos àquela conclusão. O ecossistema da Amazônia, da floresta, da massa florestal, de carbono, assim como de outras regiões, do Congo ou da Indonésia, essas massas florestais, não seria natural que o mundo se voltasse para elas com uma preocupação de cooperação para protegê-las? É óbvio, diante dos dados de aquecimento global que você tem hoje, da preocupação do aquecimento contínuo do planeta, você tem que ter elementos de proteção dessas massas florestais. Então, o conceito de soberania não é você pensar que alguém vai lá, vai tomar a Amazônia para... Não, a questão é como essa cooperação se dá. E o Brasil, nesse ponto, foi absolutamente incompetente na medida em que ele recusou recursos internacionais para a proteção da Amazônia. Não só do Canadá, como da Alemanha e da Suécia. Então, eu acho que nós temos que pensar nessa questão de uma forma mais racional, a uma visão mais contemporânea do processo civilizatório, que não é uma coisa militarista do passado, de tomar áreas da época colonial. Não se trata disso. Outra coisa, a soberania hoje está muito mais em jogo diante das corporações financeiras que se apropriam de recursos naturais através de atividades econômicas, muito mais do que países. Chico, o que você pensa a esse respeito? Você também é dos que evitam esse termo aquecimento global e prefere a mudança climática? Tem esse debate também. Já é um detalhe do debate. Eu acompanho esse assunto há pelo menos 25 anos, desde quando ele surgiu. Eu tenho variado um pouco a minha compreensão como estudioso, como pesquisador do processo. Eu estava comentando com o Bucuí antes de entrarmos aqui. Quando nós estávamos lá em 97, 98, haviam previsões para o início do novo século que eram muito sombrias. Aquelas previsões não foram confirmadas. Depois nós passamos uma década onde quase que houve o esfriamento do planeta. Agora são quatro anos seguidos de temperaturas mais elevadas. Então, eu confesso a você, não é que eu seja cético, mas eu não compro fácil essas ideias de que o mundo vai acabar pelo aquecimento global, pela mudança climática, etc. E qual é a influência efetiva da civilização sobre esse processo? Eu acho que ainda nós precisaremos de pelo menos mais 20 anos de coleta de informações para realmente saber se a teoria do IPCC vai se confirmar, se é que 20 anos será possível. Ou seja, eu penso de forma positiva, não está tudo perdido, pode ficar tranquilo, vamos tomar os cuidados que devemos cuidar, vamos parar de utilizar petróleo, que é um combustível fóssil super poluente. O petróleo é poluente, além dele, supostamente, causar aquecimento global, ele é muito poluente. Vamos usar energia renovável, eólica, solar, bioenergia, como etanol, como biodiesel. Então, as energias renováveis são muito sensacionais. Mas e o degelo das calotas polares, por exemplo? degela a calota... As temperaturas cada vez mais extremas. Pois é, mas não degela a Antártica. Entendeu? Isso ainda não está explicado se é uma razão relacionada ao acúmulo de CO2 na atmosfera ou se é um processo relacionado aos processos maiores do universo. Porque a comunidade científica em si, inclusive li uma extensa reportagem sobre isso outro dia, a comunidade científica em si é quase unânime ao dizer que o aquecimento global é um fato. Às vezes eu tenho impressões que a gente está negando a ciência. Não é isso? É. Isso é vendido, né? Para uma comunidade científica inteira, do mundo todo? Até a NASA? É, bozado, isso é vendido. Na verdade, é o seguinte, existe hoje, o maior movimento econômico que existe hoje no mundo é em defesa e na produção da energia renovável. E quem lidera esse processo são os chineses. Os chineses hoje são os maiores produtores de equipamentos, etc. Então você está vendo uma mudança no padrão global da economia rumo a uma economia independente do petróleo. Há uma confusão sobre isso daí. Eu não descreio da ciência porque eu sou pesquisador. Agora, vamos com calma, vamos com calma nesse processo. Chico, você teve um debate de alto nível hoje com o Bocuí, mas eu não queria deixar de registrar que você ficou meio nervoso esses dias no Twitter contra dois especialistas na área ambiental que são a Bela Gil e o Fábio Porchat. E no tweet você disse o seguinte, o rebanho bovino soma 215 milhões, mas apenas 5 milhões são confinados. É mentira que 80% do esterco vai para os rios e metano não afeta a camada de ozônio. Ignorância pura, gente irresponsável, babacas. É isso mesmo? Um minutinho para a resposta, coitado do Fábio Porchat, foi isso mesmo. Então até que ele no programa seguinte, na semana seguinte, convidou lá o Tasso Azevedo, que é um engenheiro florestal ecologista muito competente e o Tasso mostrou para ele que realmente a bosta da vaca e do boi não está chegando no oceano e ele se convenceu, o Porchat pediu desculpas pelo que falou. Eu ajudei ele a fazer isso, foi muito bom. Carlos, para a gente fechar. Para fechar é o seguinte, não dá para negar evidência científica, nós estamos falando aqui de 97% a 98% dos cientistas do mundo, principalmente climatologistas, apontando para o aquecimento global. Então nós temos que respeitar principalmente essa área científica que se dedica aos estudos e levantamento de dados de centenas de anos e das tendências internacionais. Eu ficaria aí com o princípio da precaução no sentido de acatar os alertas científicos com relação ao aquecimento global com certeza. Boa, eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show, nesse debate aqui com a gente, o ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, agroambientalista Chico Graziano e também o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Obrigado, viu, pela conversa aqui nessa manhã no Morning Show. Valeu, obrigado. Olha só, eu descobri que eles podem divergir no assunto meio ambiente, mas eles têm a mesma marca de óculos. Muito elegantes os nossos debatedores hoje aqui no Morning Show. 11 horas, 29 horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Olha, gente, o debate veio até agora, né? Vamos ficar devendo o cineminha pra amanhã, né, Paulinha, é isso? Isso mesmo. Temos muitas, mas muitas estréias. Por favor. Filmes nacionais, divas do cinema com filmes novos, então amanhã, preparem-se. Mas se quiser, já dá uma espiadinha no spoiler, jp.com.br barra paula carvalho, Ed. É isso aí. Vamos ficando por aqui. O Morning Show agradece aí o teu prestígio, a audiência que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. A gente volta amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Pan com mais um Morning Show Sim, a nossa revista radiofônica. Tchau, cuidem-se, hein? Morning Show